Nós demos início à vacinação no dia 10 e estamos vacinando, nós não estamos vacinando prioritariamente como o governo colocou, nós já estamos vacinando toda a nossa população, independente de gestante, puérpera, criança, trabalhador de saúde, idoso, podem estar procurando a nossa sala de vacina. Hoje nós iniciamos a vacinação na zona rural, essa semana toda e até metade da semana que vem nós estamos vacinando a zona rural conforme o nosso calendário. E aqui na sala de vacina, das 8 às 4 e meia da tarde, estamos vacinando a nossa população. Lembrando que precisa trazer o cartãozinho, tanto do adulto quanto da criança, trazer o seu cartão de vacina. E lembrando que este ano as crianças até 6 anos, menor de 6 anos, 5 anos, 11 meses, 29 dias, é população alvo para a campanha da vacinação da gripe. Alessandra, com relação aos presidiários, vai ser feita uma campanha também no presídio? Sim, nós temos todo um roteiro que vai ser feito e estamos seguindo esse cronograma, estamos fazendo a zona rural. E vamos ter também asilo, vamos ter as escolas que nós já estamos vacinando, que é as creches que nós já começamos, as escolas onde estão essas crianças pequenas, professores também, é público-alvo, então a gente vai nas escolas estar vacinando. A PAI, então a gente tem todo um cronograma que a gente vai estar seguindo até 31 de maio, quando encerra a campanha.